Fala rapaziada, é? Parece que eu me acostumei com ela, né? Não posso ver mais nem um arambizinho todo que eu lembro com ela, ó Rapaziada, olha só Cobraram 950 reais pra alinhar esse farelinho aqui dessa bróis, ó aqui, ó Olha aqui, ó, não empenou muita coisa não, ó Olha só, cobraram 950 reais pra fazer esse detalhezinho Né? Segundo o dono Não sou eu que tô dizendo, não sou eu que ouvi Se o dono estiver mentindo, ele tá vindo ali, só escutando Certo? Mas não, pessoal Brincadeira, essa parte do negócio é de verdade Certo? Ó, rapaziada, é o seguinte, cobraram 950 reais pra fazer esse pequeno alinhamento Ah, Júnior, mas era no gabarito, tá? Beleza, rapaziada, mas vocês tem que entender que nem todo mundo tá com essa condição financeira pra mandar fazer isso aí E outro detalhe também, pessoal, foi um engraçadinho lá no meu vídeo, né? No outro do alinhamento da Bróis, e disse assim Nossa, que serviço pouco Que serviço mal feito Foi desse jeito que ele falou Desculpa, eu tenho que ter falado outra coisa, né? Que serviço mal feito Aí deu vontade de a gente ser um pouco chato Mas não é, pessoal Dá vontade de dizer assim, ó O dono tem pix Se caso ele quisesse mandar o dinheiro pro cara fazer alinhamento, né? O pix do rapaz tá disponível Desculpa, pessoal Não é sendo chato, não Mas é porque tem alguns comentários muito chatos Eu nem respondo, né? Antes eu respondi, hoje em dia eu não perdi mais meu tempo por isso aí Porque o que eu passo aqui, pessoal É pra tentar ajudar, pra tentar ajudar, pessoal Entendeu? E logicamente, se o dono tivesse com condição financeira Logicamente que eu desmontaria e mandaria pro alinhamento num gabarito Mandaria de boa Na hora Mas infelizmente, rapaziada A galera não tá com 650 Ou, como cobrado do rapaz aqui 950 reais pra fazer um pequeno ajuste de alinhamento Na parte traseira Do chassi traseiro Porque aqui foi uma pequena pancada, né? Quebrou esse lado aqui, ó Mas é porque a borracha antigamente vinha, ó Ela de alumínio Um alumínio bem reforçado Igual aquela lá que eu alinhei, né? Que tá até ali Ó, rapaziada Bora lá puxar Eu deixei aqui, pessoal, ó Eu deixei com a ponta da... com essa... com esse paralama Porque... Ele vai ser a base que eu vou puxar e deixar ele alinhado aqui, ó Certo? Bora começar aqui, rapaziada Agora essa daqui é a nova amiga do canal, ó A dona vergalhão A dona vergalhão Olha lá, olha só a brincadeirinha Olha só Bora lá Olha aí Deixa eu filmar demais o pé aqui embaixo Tá assim, ó Assim, o pé desse daqui e aqui, ó Só pra vocês verem Quando chegar no ponto, você vai me dizer embaixo Chegou Chegou? Chegou? Não Não? Ficou? Ficou Bora levantar ela Gente, meu piso Veja aí, como é que ficou, Betis? Tá alinhado ou precisa mais um pouquinho? Com... puxada demais um pouquinho Passou um pouco, né? Passou um pouquinho Pois a gente volta, é agora, pessoal Rapaziada, eu já vou pedindo aquele... Joião aí, né? Aquele ledzão Olha pra ele, ó Que bonitão, viu? E se inscreveu no canal se não for inscrito Deixa aquele sininho ativado Porque todo dia tem videozão aqui no canal Vai se levantar, Betis Pra você poder ver melhor aí Vem aí, Betis Quando chegar no ponto, você me fala Vai, tá bom Tá bom? Tá Deixa eu levantar aqui pra você ver Menos ou mais? Passou só coisinha só Voltar, né? É Pronto O Batista aqui é o olho, né? É o laser, né? Que faz a medição se tá no centro meio Bora aqui, Betis Só coisinha aqui pra ele Só um triscuzinho Se for demais, né? Pode levantar aqui Mais um pouquinho só Só um coisinha? Vamos lá Só uma triscada só Só uma triscada só Aí, Ana Bora ver? Aqui é sensível demais Só no olhômetro É Ou só um milho Só um milho? Só um milho Aí sim, Ana Agora eu vou contar pra vocês Quanto é que custou Esse alinhamento no Varômetro? Como é que se chama? Como é que se chama? No vagalhômetro, né? Já que tem um gabarito, né? Tem no alinhamento Beleza Apenas por causa da desmontagem, né? Cobrei apenas 50 reais O que é que vocês acharam? De 900 pra 50 reais tem chão, não tem? Foi pronto, rapaziada Alinhamento concluído Esse daqui Foi mole demais Agora aquele lá Quem acompanhou o canal Vê lá, bora aqui Bora aqui Vem pra isso aqui Esse daqui, rapaziada Esse daqui foi osso, meu amigo Esse daqui não foi mole não Quem acompanhou o canal sabe Que esse daqui Esse deu trabalho Esse daqui empenou Até essa peça de alumínio Ela empenou daqui pra cá Mas agora o alinhamento Top Pode ver aqui Alinhamento 100% Ficou um pouquinho da balança Mas isso aí A gente tira no olho Fechou um, ó Pronto Ali, quando você abre os dois É que fica bem ruim Rapaziada Brincadeira, rapaz Esse negócio é de verdade Ó, muito obrigado Você ficou até o finalzão Chegou pela primeira vez Só temos mais conteúdo Deste daqui Essa daqui eu não sei Há uma série Não, não é tão boa Cadê o episódio que já está saindo Esse daqui Já saiu o quarto episódio Vou deixar um deles aqui Pra você acompanhar os outros Se você quiser E valeu E até o próximo vídeo Não